Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World na DLC Anomaly. Eu estava aqui construindo a parte do templo, terminou de escavar toda a parte central, eu já estou ali na pesquisa, fazendo a pesquisa atualmente de produção de drogas. Mas eu consegui mais um gol, já está contido aqui, inclusive ele tem uma relação, é a mãe, é amante do Pedro e mãe de Lili Lowe. É amante do Pedro, já está bem de amante, Pedro. De qualquer maneira, capturei aí, só que acontece, por que eu estou iniciando o jogo aqui agora? Porque tivemos aqui a invasão de uma nova entidade, olha aqui quem está vindo aqui. Quem que é esse cabra aqui? Gorehook. Vamos ver aqui o que ele tem de bom para dar informação. Vamos lá. Trata-se de uma criatura monstruosa que se assemelha a um ser humano massivo. Enxado com parte do corpo reconfigurada aleatoriamente, perto do seu topo, que seria a parte superior, é um rosto esticado que observa a sua vítima com olhos mortos. Centenas de espinhos afiados de queratina protuberam da pele do Gorehook. Ele pode lançar esses espinhos para perfurar, ele ataca à distância. A sua vítima à distância, no entanto, seu corpo carnoso e desajeitado é menos eficaz em causar dano de perto. Ah, ele é tipo um sniper? É difícil saber se isso é um humano que foi horrivelmente distorcido pela influência do vazio, ou uma imitação pobre da humanidade criada do zero por alguma inteligência maligna. Tem algumas informações interessantes aqui, tá? A propósito, tá, galera? Eu tô gravando isso aqui na orelhada, tá? Eu tô gravando essa série aqui na orelhada. Eu não sei absolutamente nada da DLC, eu não fiquei procurando informações sobre nada. Então, eu tô descobrindo durante as gravações. Então, quando você estiver vendo esse vídeo, caso esteja te incomodando, a série vai ser assim, tá? Aí, provavelmente, uma próxima série já vai ter todas as informações e a gente já sabe o que fazer. Mas a questão é que eu não sei o que fazer nessa série aqui, tá? Vamos ver, tem algumas informações aqui, ó. Tipo de cor, ele dá pele humana, ele tem 200% de sensibilidade psíquica, ele é uma velocidade até que ok, né? 3.25, ataque. A força mínima de contenção dele são 60. Tá, eu consigo fazer 60. Eu consigo 2 de estudo básico e intervalo de estudo a cada 2 dias e gera 3 de bioferrito. Isso aqui eu acho que tem a ver com as outras pesquisas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou soltar a pausa aqui pras coisinhas acontecendo na manhinha. Que é o seguinte, ó. Essa minha estrutura de contenção aqui, ela tá gerando 81. Essa aqui gera 56. Não vai ser o suficiente pra pregar esse bicho, ó. Nova pesquisa disponível. É... Você descobriu o Goi-Hook e agora teve novas ideias, né? Você pode pesquisar as pesquisas... Please, lobotomy. Ah, tá aqui, ó. Tava bloqueado. É... Fazendo ela feliz. Enquanto está incapaz de realizar tarefas intelectuais. E... E serviço... Habilidoso. Né? Né? É, vira tipo um... Um robôzinho que varre, né? Ih, caramba. Ele vai pegar de cara com os caras. Será que... Será que eles vão matar ele? Vamos ver quanto ele dá de dano. Se ele é bom de dano. Uh, rapaz, pegou. Ah, boa. Boa. Vamos conter ele aqui. Construir cópia. Vamos conter ele aqui. E eu já faço um desse aqui, ó. Construir aqui. É isso. Eu já peguei meio que o esquema aqui, tá? Vai lá, baladinho. Pega ele. Eu já meio que entendi aqui como é que funciona essa parte da pesquisa... Da... Das anomalias. É o seguinte. Parece que quanto mais... Ó, terminei a pesquisa do... Da coleta de bioferrita. E aí o próximo... Deixa eu até pausar aqui. Putz, eu acabei de liberar essa blizz lobotomy. Tem essa aqui, ó. Psicofagia. Que a gente rouba... Sensibilidade psíquica. E o alvo vai... Vai tomar dano cerebral, né? Como efeito colateral. Vamos pesquisar essa blizz lobotomy. Pesquisa. Como é que funciona esse negócio aqui da pesquisa? Gabriel foi lá pegar? Foi. Funciona da seguinte maneira. É... Tá vendo que tem uns tempos aqui, ó. Tá pronto pra estudar. Aqui, né? Por exemplo, aqui. Ou o gol. Esse aqui que eu prendi. Não. Cliquei no lugar errado. É o aqui, ó. Cadê? É que tá mostrando as estatísticas dela. Que não tá mostrando do gol. É verdade, né? Não tá mostrando do gol. Vamos ver esse aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo, ó. 1.7 de conhecimento básico. A gente consegue absorver dele. Certo? E o intervalo de estudo é a cada 2 dias. Então, quanto mais criaturas eu tiver contida. Aqui, inclusive... Não dá pra trazer pra cá, não? Vou tirar esse aqui que já construiu. Carregar agora o Hulk. Que aqui tá com quanto de... Bora? Captura? Aí. Aqui ficou com 72 de contenção. E aqui 72 também. É... É porque aqui não é... É uma pessoa, né? Aqui é uma pessoa. O gol, ele é diferente. Esse aqui, ele me dá 2 de pesquisa. Então, quanto mais criaturas eu tiver... É... Guardadas aqui, né? Digamos assim, né? Entre aspas. Contidas, vai. Quanto mais criaturas eu tiver contidas. Mais eu consigo pesquisar e evoluir a minha pesquisa das anomalias. Olha lá, o Pedro vindo ajudar. Por quê? Porque aqui no trabalho, aqui, ó. Eu deixei o Pedro e eu, né? Na pesquisa das anomalias do Dark Study. Porque tem tempo, né? Então, depois que terminar esses estudos aqui, eu só posso fazer quando resetar o tempo. Que no caso, é... São 2 dias pra eles. E aí, fora isso, me parece que ainda tem níveis. Né? Então, tá vendo aqui, ó. Aqui a Blizz Lobotome aqui, ó. Só tem básico, certo? Mas tem uma avançada depois, ó. Tá vendo? Aqui tem dois quadradinhos aqui na frente que a gente vai ter que descobrir alguma coisa que libera essa parte da pesquisa avançada. Ó, aqui terminou. Tá vendo? Ó, dois dias agora de intervalo. E agora tá fazendo a pesquisa aqui do Gol. Olha lá. 4.4... 0.47. E aqui também. Então, eles estarem com o jaleco ajuda bastante nesses estudos aí. Porque tem um multiplicador, né? Do jaleco. O João... Ele tem um problema, o João. Que ele tá, né? Com... Aqui, ó. Ele tá... Ele perdeu a mão. Né? Brigou comigo. E por esse motivo, ele será punido. Tá? O João vai ser o primeiro aí a sofrer as consequências de ter, né? De ter desrespeitado o líder da ideologia. Pô, eu sou... Minhas decisões são indiscutíveis. E por causa disso, o João vai sofrer as consequências. Isso aqui nunca foi uma democracia. Vamos só dar uma iluminada aqui dentro? O ideal seria ter bônus por escuridão, né? Dentro da área do ritual. Né? Se tivesse que colocar velas, sei lá. Alguma coisa nesse sentido. Mas tudo bem. Eu tava pensando já em dar uma copiada nisso aqui. E já esticar pro lado de cá, ó. A área do ritual. Vamos nomear aqui o... Não, primeiro eu vou... Vamos seguir aqui o RPG, né? Vamos fazer um discurso do líder aqui. Certo? O que que eu vou falar nesse discurso? Esse discurso aqui eu vou falar que o... O João. O João Lourenço, no caso, né? Ele vai ser punido. Porque ele me desrespeitou. Certo? Ele tá ali ouvindo ali, calmamente. Né? E se o resultado desse discurso for bom, a gente vai punir o João. Certo? Se o resultado for ruim, aí é porque eles não gostaram do meu discurso e... E é melhor não. Discurso do líder inspirador. João. Ô, João, coitado. Perdeu a mão direita. Ih, tá se sentindo solitário agora, né, João? Você vai sofrer as consequências. Deixa eu só dar uma iluminada aqui dentro. Tá? A ideia da série é essa, tá? É seguir esse RPGzinho. Fazer um negócio legal. Porque aqui não vai ser difícil. Né? O jogo não tá difícil aqui. As configurações que tá. Tá na maior dificuldade que tem do jogo. Mas sem multiplicador. Né? Então a gente tá no 100% da maior dificuldade. Que é tranquilo de jogar, né? É de boa. Aqui tá iluminado. Vamos fazer uma iluminação com tochas aqui mesmo. Que é mais... Mais sinistro. Colocar aqui, ó. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Será que aqui atrapalha... Acho que eu não posso colocar dentro da área do... Colocar um pouquinho mais pra fora aqui, ó. Aí. Beleza. A minha ideia aqui já era dar uma puxada... Nesse... Nesse primeiro padrão que eu desenhei aqui. Pra gente iniciar a nossa base a partir desse padrão. Certo? Começar a definir o perímetro aqui de defesa, né? Basicamente, se a gente fechar essa área aqui... Qualquer coisa que vier daqui vai ter que dar a volta e entrar por aqui. Então... A gente forçaria todo mundo... A vir por um lugar só. Aqui não tem passagem nenhuma. A não ser a minha própria porta. Acabou a eletricidade? O que aconteceu? Ah, ninguém veio entregar aqui. Esse trabalho simples é a parte de entrega, né? No caso aqui é o auxílio. Eu não quero pôr o Pedro de auxiliar. Vou pôr o João, que o João tá dando mancada. O João vai ser o responsável aí. Aí, voltou a eletricidade. Tá sem iluminação aqui dentro de casa, né? Aqui é que eu tô usando tochas ainda. Vamos remover essas tochas e colocar... Iluminação elétrica. A do lado de fora aqui já tá. Vai iluminar a tela no fundo. Então, uma aqui e uma aqui, ó. Com esse discurso inspirador... Eu ganhei mais dois... E aumentou de cinco pra sete o desenvolvimento da... Ordem do Necronomicon. E aí, pra ajudar... Olha aí que eu aprontei. Deixei a Jana ficar com muita fome. E ela acabou de nos trair. Ela tá tomada por uma fome. E agora? E agora, Jana? Será que dá pra capturar ela? Aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Se eu conter ela... Ah, o gol dá pouquinho, ó. Ele dá 1.5. De estudo a cada dois dias. E gera 1 de bioferrita, né? Será que eu consigo capturar ela pra... Trazer ela de volta? Bom... É bom que a gente ganha mais estudo, né? Um negócio desse aqui consegue conter... Bom, vamos construir. Até melhor, né? Construir mais um aqui, ó. A gente tem que ir lá resolver esse problema agora, né? A galera aqui tá com o de arma. Não tinha equipado arma em todo mundo? Acho que saíram na porrada, né? É boa. O Samuca já tá construindo as lâmpadas já. Construiu uma, né? Pelo menos. Construi a outra, pô. Já que entregou. Eu tô dormindo ainda. O Balardinho tá de arco. O Pedro tá sem arma. Equipa aqui, Pedro. Ah, legal. O Pedro não faz violência, né? Tô tentando equipar nele. O Samuca tá de arma, tá? É... João, equipa aqui. E vai se divertir um pouco, seu Zé. Aí, tá se divertindo. Então, ela me traiu, mas ela não fica agressiva, aparentemente. Ela só foi embora. Será que eu consigo só capturar ela direto? Não, não consigo. Tem que derrubar ela mesmo. Então, pega todo mundo aqui. Vamos lá. Com calma que ela dá trabalho, hein? Olha, rapaz. Vai tomar uma cacetada da Jana aí. Vai machucar. Sai do caminho. Sai da frente dela. Ah, socorro. Acho que ela não me pega, não. Aí, pegou. Ufa. Vem pra cá. Vem pra cá, Jana. Vem pra cá. Vamos trocar ideia. Trocar ideia, pô. Na moral. Na moralzinha. Na moralzinha. Aí. Parabéns, vacilona. Vai. Vai. Não morre, não. Só não morre. Se eu matar a Jana, eu vou ficar chateado. Hum, tiro na cabeça. Bom, não tem cérebro, então tá tudo certo. Gabriel. Eu não consigo... Não consigo nada? Capturar. Beleza. O Pedro já é o cara que tem que treinar medicina mesmo. Agora eu tenho quatro experimentos pra treinar os estudos, né? Do obscuro aí, do ocultismo. Vamos aproveitar e fazer... Tá faltando uma coisa aqui importante, ó. Eu, como líder, eu preciso nomear... Acho que o Gabriel, né? Não, ainda não dá pra nomear. O que falta pra nomear ele? Tá aqui, ó. Arauto dos Segredos Cósmicos. Pô, a gente precisa de alguém, né? Pra disseminar a nossa... A ordem do Necronomicon. Acho que vai dar tudo bem, viu, Gabriel? Vai tranquilo aí, que a galera gosta de ser. Pelo menos até agora eu não vi ninguém reclamar. Boa, troca de função. Beleza. Agora... Deixa eu terminar de construir essas... Essas paradinhas aí. Porque não vai dar pra construir. Esse meio não vai dar pra construir, né? Eles não vão alcançar aqui. Cancela. Essa lanterna aqui pode desconstruir. E essa aqui também. Tem um detalhe aqui, que agora que eu tô me tocando, que é da comida. Fez 41 refeições, mas tem uma explicação pra isso, tá? É que ele tá jogando no chão. E aí, aqui não conta como estoque, ó. Caso você queira resolver isso de uma maneira simples, né? Deixando cair no chão, você pode determinar uma zona de estoque aqui, por exemplo. Tá aqui. E proibir tudo. Nessa zona de estoque. Porque aí, quando o material cair no chão, já vai contar que tá dentro do estoque. E vai contar pra essa... Pra essa contagem aqui, ó. Que atualmente, tá vendo? Era pra ter feito 20, mas eu vou diminuir até pra 10, por enquanto. Bom, a Jana não tá morta, tá? Ela tá contida. Ela não vai morrer, né? Porque ela é um gol, então ela vai se recuperar desses machucados aí. Esse aqui tá contido e tá machucado. Vai tá se recuperando. Certo? Aí liberou pra gente aqui algumas estruturas na minha pesquisa. São duas, na verdade, né? Esse... É... Electric Inhibitor. Acho que isso aqui é pra aumentar... Ah, tá. É pra aumentar a contenção mesmo. Esse aqui é pra aumentar a contenção. Esse aqui... Ó, terminou a pesquisa da produção de drogas. Ok. É, esses dois aqui são pra conter, ó. Esse vai componente e esse vai o shard ali, né? Ó, esse aqui pegou uma área grande, ó. Vou botar aqui. Vou botar um desses pra gente ver como é que funciona. Esse aqui, Bioferrate Harvester. Ah, ele pega em área também, ó. Ele vai conseguir... Botar ele aqui assim, ó. Deixa eu tirar esse aqui que tá me atrapalhando. Ah, pega os quatro. Certo? Porque cada um deles, aparentemente, tem uma... Ahn... De novo, eu fiz na plataforma. Aqui, ó. Geração de Bioferrate. Isso aqui gera três. Mas três por quanto tempo? Por dia. Por dia. Então, aqui por dia nós geraríamos três com esse. Aí a Jana gera... Um. Aí cinco com esse aqui. Esse aqui gera quanto? Um ponto seis. Geraríamos aí seis pontos seis por dia de Bioferrite. A gente não sabe pra que que serve ainda, mas é bom guardar que é novo, né? Só sei que é fraco contra fogo. Ó, tá terminando o meu atrio ali, ó. Aí eu vou construir uma cópia disso aqui. Vamos pôr aqui na frente. Porque depois eu posso... Na verdade, acho que eu já posso fazer o negócio lá da ideologia, não posso? Não, ainda não. Só quando eu reformar. Rapaz, que negócio complicado de construir. Deixa eu fazer uma cópia desse aqui. Colocar aqui. E desmontar esse aqui. Agora as reuniões são aqui. Esse aqui tira fora. Isso aqui agora é um templo? Ceremonial Chamber. Ele pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Um pouco impressionante já. Meu Deus, o negócio demora quanto pra construir, bicho? Ô, louco. Que horas são? 8 horas da noite. Tá escurecendo. João, chegou a hora de você sofrer as consequências pelos seus atos. Vamos aqui fazer um Void Provocation utilizando o João. E todo mundo vai participar. Porque eles têm que ver o que acontece. 43%. Eles têm que ver o que acontece quando me desrespeita. Ô, até HQG aí. Quando me desrespeita, pô. Não é assim que funciona. Isso, cheguei. Quando eu chego, a coisa começa. Só as velas em volta. Só porque eu falei, ó. Tem umas velinhas em volta. Vai, João. Eu tô falando aqui nesse momento, ó. É... Peribetan Catabamba. Deixa eu acelerar. Ó. É demorado o ritual. Ó. Invocando o Cthulhu. O som é o mesmo, ó. Vou acelerar aqui mais um pouquinho. Ah, terminou. Void Provocation Complete. Complete, né? É... Eu tenho algum efeito negativo no João? Aparentemente, não. Deveria ter. Eu acho que o João se deu sorte, viu? Isso aqui não dá um efeito negativo, não? Tem uma chance de que o invocador caia em um coma por várias horas. É, o João deu... Olha que filha da mãe. Ainda deu sorte ainda aqui. Não caiu em coma. Agora a gente tem que esperar o resultado dessa provocação que eu fiz com o Void, né? O Zoth Omog sussurrou no meu ouvido. Né? E eu respondi ele agora. Aí vamos ver o que vai acontecer. O Zoth Omog sussurrou no meu ouvido. Aconteceu alguma coisa aqui. Death Paul. E o que significa isso? Tá dizendo aqui que uma nuvem acinzentada mortífera. Uma nuvem de morte acinzentada. Desceu na área. A nuvem é feita de... Microscópicos autoalimentados. Criados por alguma inteligência desconhecida. Super inteligência, né? Onde eles pousam em carne morta. Entrarão no corpo e o reanimarão para criar uma imitação distorcida da vida. Os mortos se levantarão. Ih, mano. Madrugada dos mortos. Queime, enterre, destrua ou mova cadáveres para dentro de casa para prevenir que eles ressuscitem. Muito bom. Vamos ver isso aqui. Vamos ver qual é que é. Quanto tempo isso dura? Bom, por enquanto a galera tá dormindo. Mas é só cadáver humano? Nova pesquisa disponível. O que liberou aqui para nós? Dead Life Dust. Ah, aqui ó. Tava bloqueado. Produz um dispositivo, né? Arquitos microscópicos. Podem reanimar os corpos e produzir os chamblers, né? Esse chambler é outra entidade, né? Que só vai atacar o seu inimigo. Entendi. Tá, mas pra isso eu preciso terminar a pesquisa. The Death Pal. Citou um cara lá embaixo. Ah, esse aqui foi o que eu deixei pra lá, né? Cadê? Não reanimou? Vamos acelerar pra ver se acontece alguma coisa. Cara, o bagulho fica escuro mesmo, hein? Não é zoeira não. Tá, mas ele não tá se mexendo. Ficou só a caveirinha aqui. É, a missão aqui pra... A missão mais antiga do jogo, né? Nave e as estrelas, que é pra terminar o jogo e ir embora. Tem um sinal sendo lançado aqui pra mim. Vamos ver onde que é isso aqui. É aqui, ó. Tão pedindo ajuda. A gente tá focado em outra coisa, gente. Nosso negócio é aqui. Nosso negócio é com o obscuro. É, então, aparentemente... Tá tudo ok. Ah, eu tenho que colocar esse boom-a-loop aqui no... Pera aí. Sabe o que eu tava querendo fazer? Eu tava querendo... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer uma blueprint aqui dessa... Dessa área aqui. Assim. E vamos colar ela aqui, ó. Assim. Certo? Aí a gente já vai puxando, já... Tá fabricando os blocos. Ah, já tô, né? Vamos dar uma aceleradinha aqui mais. Vamos acelerar mais. Se acontecer algum evento, a gente... A gente resolve. Ó lá. Tá quebrando... Tirando o piso, ó. Os caras, ó. É brabo. Não pode mexer com eles, não. Refeição apodrecendo até umas horas. Ó aí, ó. Tá vendo? Aí eu só vou trocando depois os materiais, ó. Aí eu tô... Depois provavelmente eu vou fazer mais um aqui, mais um aqui. Vou começar com quatro. Esse aí tá... Pô, escureceu mais ainda. Sai, demônio! É... Fechar essa área aqui já. Tem que ser de madeira, né? Fechar essa área aqui, ó. Até aqui, pelo menos, por enquanto. Que aí eu transformo aqui dentro em um... Em um local pras criaturas. Aqui, ó. Negocinho de curral aqui. Poderia até pôr cerca, tá? Mas... Vou optar aqui pela... Pela parede. Ah, não pôs parede aqui por causa disso aqui, ó. Mas pode até deixar aberto. Porque isso aqui vai virar uma sala só. Aqui, ó. Pode trazer os animais pra cá. Quem é que cuida de animal? Tem alguém que é bom com animal aqui. Acho que é o João mesmo. É, o João tem dez. Ó lá. Ele tá soltando combustível aí pela tela toda. Meu Deus, esse negócio é muito escuro. Ah, já trouxe, já. Nem precisei mandar. Os cabos tão eficientes demais. Aí, essa área aqui... Tem que escavar, né? Aqui. Escavar é o L. Ó. Please lobotomy. Ok. Então, eu... A minha dúvida é a seguinte. Se essa lobotomia... Se ela dura... Pra sempre. Né? Porque uma lobotomia, a gente sabe que é... Não tem volta. Depois que o paciente é lobotomizado. Já era. Não tem mais o que fazer. E eu tava querendo fazer isso pro João. Porque ele tá merecendo. Perdeu a mão. Tá com a abstinência aí de folha de fuma. Ainda vai demorar ainda mais... Quatro dias. Vou meter uma lobotomia no João. Tô nem aí. Eu quero até testar. Aqui, ó. Bliss lobotomy. Precisa de 30 bioferrita e duas medicinas. Caramba. Ô, louco. É caro. Então tem que... Não. Não é possível que isso seja... Não é possível. Vamos dar uma ajustada aqui nas políticas, ó. Pra cada um carregar pelo menos... Três medicina natural. Né? Nunca se sabe. Agora aqui. Eu até preciso esperar a estrenar de construir isso aqui. Ainda não construiu essa parte. O que que falta aqui? Aço. Mas eu tenho aço aqui. Apareceu mais alguma coisa no codex pra... Aqui. Death Paul. É... Isso é uma entidade? Ela tá na tela? Pera aí. Eita, falhou a cirurgia. E aí? O que acontece? Não deu nem tempo de ver. Perdi 30 bioferrita. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa de errado aqui. Corte. Anestesia. Tá. Tá sendo curado já. Tem que tentar fazer outra. Você vai ser lobotomizado, mano. Você tá dando muita sorte. Você já escapou de ficar em coma. Esse bicho não era pra estar aqui não, viu? Ele veio parar aqui. Tá tudo pesquisado aqui já? Pesquisado, 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 pesquisado. É isso que eu quero. Tá vendo? Eu quero sempre olhar aqui e ver esses numerozinhos aqui. Tem que tá azuis. Caramba, o João perdeu metade da vida na tentativa da lobotomia. É... É, ele perdeu aqui alguns negócios aqui, ó. Como é que eu cortei a perna direita dele na faca? Entidade escapando. Quem escapou? Hum... Devia ter mudado a contenção aqui, né? Tive a oportunidade e deixei. Menos o Pedro. O Pedro não vai adiantar nada aqui. Calma. Onde você vai? Oxi, tá me ignorando? Cai, 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 cai. Tira na cabeça, cai. Só não morre. Não, pera aí. Agora vai todo mundo na porrada, porque senão vai... Ih, matou. Ai, mano. Perdi uma pesquisa. Que droga. Devia ter mudado a contenção aqui, né? Esse Death Pal... Onde é que esse bagulho tá? Ele deve tá na tela ainda, né? Deixa eu afastar aqui pra ver. É isso aqui. Não. Aqui é um esquilo. Ah, cadê o cara que tava morto aqui? Saiu daqui, ó. Só que não tem nada vermelho no mapa. Fazer aqui mais umas duas contenção. Eu não coloquei o negócio de identificar aqui, né? Aqui, ó. Não coloquei isso aqui ainda. Detector de proximidade. Ele gasta eletricidade? Eu já posso fazer um eu mesmo, né? Vou colocar um aqui. Ah, não. Não pesquisei ainda esse aqui. Ah, tá aberto aqui, ó. Por isso que o Bumalup tá passando por aqui pela porta o tempo todo. Tô sem mármore. Ó, que da hora. Tá sugando aqui a bioferrita. Aí sim, pô. E esse aqui vai fazer o quê? Esse aqui aumentou a contenção. Agora foi pra 63, 64, 64. Tudo 64. Quanto mais estruturas de contenção, aparentemente, eu coloco na mesma sala. Aqui, ó. E o ferrita sendo gerado. Vai gerar até 60. Tá gerando 5,6 por dia. Atualmente. Provavelmente vai ter coisas que vai aumentar esse multiplicador. Tirar esse aqui da mão. Bem feitinho, né? Ó, a mangueirinha puxando. Olha lá, voltei a fazer pesquisa. O Pedro deveria estar me ajudando. Ah, ele tá fazendo a faxina primeiro. Ó, o Death Paul tá indo embora. É, eu não consegui enxergar a outra... A outra entidade. Eu não sei se enxerga também, né? Pode ser isso. Mas a criatura que foi reanimada, eu também não vi o que aconteceu com ela. Uma hora da manhã, chovendo. É, acho que em breve eu vou descobrir o que aconteceu. O que é isso aqui? É um corpo? Um vachini morto. Tem umas alpacas aí. Tem uns bichos aparecendo na tela aí do nada. Deixa eu tentar construir aquela parede ali. Certo? Que aí vira essa parte aqui. O bom aluco fica preso aqui dentro. Eu não consigo fazer aqui porque essa lâmpada não tá deixando. Remove aqui. Ó, isso tudo continua. Quanto é que... Quanto é que falta pra próxima pesquisa? Ah, eu não tô fazendo... É, eu tô perdendo pesquisa. Aí eu tenho que fazer... Vamos fazer essa aqui, ó. Psicofagia. Pesquisa. E aí eu não consigo, eu acho, fazer outra lobotomia no João. Porque talvez eu não tenha biofei... Ah, eu tenho, eu tenho 40. Ah, eu fiz. Tá aqui, ó. Foi lobotomizado. No estado de... É tipo felicidade, né? É tipo joy, né? Como se fosse joy. Felicidade extrema, né? Alguma coisa assim. Aprendizagem global, menos 50%. Ele fica incapaz. Ele já tinha acertado já, né? Eu acho. Mas ele pode tratar animais, ó. Pode fazer artístico. Pode fazer medicina social. Não sei se é tão ruim assim, não. E aí como é que fica o humor dele? Vamos dar uma olhada aqui. Uh, rapaz! Vintão! Interessante. Interessante. Vinte, hein? Vinte é um número interessante. Deixa eu mandar trazer pra cá uns blocos, porque... Vou determinar aqui uma zona de despejo aqui dentro. Aqui, ó. Vou mandar aqui proibir tudo. E permitir somente blocos, pedaços de pedra. Aqui. E aí eu faço isso aqui agora. Assim. E transportar. Aí já vai ficar ali no esquema pra virar... Pra virar a pedra. Poderia... Na verdade, acho que era melhor até pôr prateleiras, né? Eu não tirei isso aqui. Desconstruir. Cápsula de escape. Opa, vamos lá. Vim para o local. Quem é você? Quarto social. Dez de animal também. Choque excepcional. Será que eu posso... É que por enquanto eu não tenho muito como lidar com prisioneiros no momento. Mas depois a gente vai fazer alguma coisa pros prisioneiros, tá? Por enquanto vai... Vamos só ignorar só. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na minha base. Aqui na parte que eu quero mexer. E esse treco aqui apodrece em 11 horas. É... Como eu... Ih, não choveu ainda, né? Porque tá pegando fogo aqui. Deveria estar chovendo já, viu? Calma, antipsíquico masculino. Obrigado. Vai pra transportar aqui isso aqui também. Eles já vão começar a trazer os pedaços pra cá. Já tem dois pedaços aqui. Isso aqui agiliza bastante. Bom, galera. Acho que é isso, né? Deu bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. O João tá sofrendo as consequências aí de ter mexido com o líder. Eu podia ter feito a bancada já pra fabricar os baseadinhos, né? Já tem já um monte aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. O João tá sofrendo as consequências aí de ter mexido com o líder. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí